A nossa balança é o primeiro Incubator de Buneiro. O que é um Incubator? Um Incubator é um caminho com o empresário inovativo, que está junto com uma facilidade com o governo da Europa. O que é isso? É um coaching. O coaching é um trabalho assim, um trabalho de experto, um trabalho de experiência do mundo, um trabalho de experiência do mundo de empresário, e também um trabalho de treinamento. Treinamento de diferentes aspectos, por exemplo, administração, balança, tipo de ajuda, e também o marketing, para fazer um produto ou serviço que você oferece. O problema é o que é o negócio que está começando, ou o negócio que está começando, está seguro, é algo inovativo, porque é para mim, em um ano e dois anos, está difícil para cobrir o gasto. Eu tenho um gasto para sobrar um lugar, mas, no mesmo momento, eu tenho que trazer um bom produto também, eu estou criando um produto aqui, mas, no mesmo momento, eu tenho que ir a marcha para o cliente ainda, o cliente é necessário para ser conhecido, o bom serviço para o produto que você oferece, e esse é o negócio que é o primeiro ano, não é necessário para cobrir o gasto. E, no mesmo tempo, eu tenho que fazer um negócio inovativo, não é necessário para seguir, mantendo e seguir para o negócio, para que você tenha um stop, para que você tenha um ano depois de um ou dois anos. Esse programa aqui, tem que estimular esse negócio, para fazer algo inovativo, algo diferente, e criativo para, assim, para ter um éxito no mercado de boneiro. Eu tenho experiência também, alguns Incubator, mas, no mesmo tempo, eu estava estudando na Holanda, mas, eu estava vendo um Incubator em Amsterdã, e, quando eu estava fazendo um ambiente, um ambiente, eu estava criando um dinâmico, eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava se juntando, eu estava pensando com o outro, eu estava movendo, eu estava fazendo um ambiente diferente, e eu estava fazendo coisas, eu estava estudando duas vezes em Incubator, algo que é um bom dia, mas, mundialmente, eu estava fazendo um conceito que eu conheci.